Márcio Perogo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O segundo é muito burro, velho! Por quê? Puta, velho! Que garanja! Mas tinha índio, tudo mundo, uma atrás do outro. Eu ganhava aí uma quarenta por hora. Como é que eu consigo ficar pra trás, velho? Como é que eu consigo ficar pra trás? Mas é muito burro! É muito burro. E o que você dá a moto por trás? E depois eu te dá a moto, e aí você anda, mas você como é que vai na poupinha, vai no círculo! O gato é muito barulho! Calma, olha essa galinha! Ele se vai me dar para tudo no teu carro! Não! A gente vai me dar para tudo no teu carro! A gente vai me dar para tudo. A gente vai me dar para tudo! Mas Vicky, agora me fala Nunca me daria razão, por exemplo, que estão causando cada vez Eu falo, eu falo 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 Come on! Come on! Come on! I'll leave you on. This isn't that. Easy. Easy for you. Another job. Easy for you. Easy. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.